Conta uma lenda que certa mulher pobre com uma criança no colo, passando diante de uma caverna escutou uma voz misteriosa que dizia lá de dentro Entra e apanha tudo o que desejares, mas não te esqueças do principal Lembra-te porém de uma coisa, depois de saires a porta fechará para sempre Portanto, aproveite a oportunidade e não te esqueças do principal A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas Fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia no avental A voz misteriosa falou novamente, você só tem oito minutos Esgotados os oito minutos, a mulher carregada de ouro e pedras preciosas, carregou para fora da caverna e a porta se fechou Lembrou-se então que a criança ficara lá dentro Mas a porta já estava fechada para sempre A riqueza durou pouco e o desespero sempre Temos uma média de oitenta a cem anos para viver nesse mundo E há uma voz que sempre nos adverte Não te esqueças do principal O principal são os valores espirituais, a família, os amigos, a vida Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais fascinam-nos tanto que o principal vai ficando sempre de lado Assim esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial, os tesouros da alma Quando a porta dessa vida se fechar para nós, de nada valerá as lamentações e as riquezas Não te esqueças do principal Esta é uma mensagem de um amigo que a recebeu de outro amigo e que a enviará outro amigo Se tu não esqueceres do principal, envia essa mensagem a todos os teus amigos, irmãos e família também But I walked this floor I used to Long before I knew we are